Veda, agosto de 2020, neste mês a leitura de um conto a cada dia, hoje a leitura de um conto, ou crônica, de Moacir Sklier, deste livro aqui, Penalty. Como um cavaleiro colocando a armadura, era assim que ele se sentia cada vez que se fardava para o futebol. Um pouco de exagero, claro, afinal tratava-se de camiseta, não de couraça, e o jogo, bem, o jogo era uma pelada de sábado à tarde, disputada com muita energia, mas pouca técnica, por um grupo de velhos amigos. E contudo, sentia-se como um cavaleiro preparando-se para a batalha. Porque era um pouco batalha, sim, não ressoavam no campo gritos de guerra, nem os uivos dos feridos, mas era um pouco batalha, sobretudo naquele sábado. Ele não saberia dizer qual a razão, mas sentia que naquele sábado algo muito importante aconteceria. Tentou disfarçar a ansiedade, gracejando com os amigos, como de hábito, mas não foi sem inquietação que pisou o gramado. E tão logo o juiz, que mais tarde estaria com eles no bar, tomando cervejas e comentando os lances mais engraçados do jogo, tão logo o juiz trilou o apito, ele se deu conta do que estava acontecendo, do enorme problema que iria enfrentar. O centroavante adversário Rapazote, ainda, era a primeira vez que jogava com eles. Depois de todos aqueles anos, haviam resolvido que estava na hora de convidar outros parceiros, gente mais jovem. Afinal, estavam ficando velhos, breves surgiriam lacunas nos times, e era preciso manter aquilo que já se tornara uma tradição, o jogo de sábado. O centroavante adversário era um grande jogador. Isto ficou claro desde os instantes iniciais, pela insolente facilidade com que se apossava da bola, com que driblava os adversários, com que se deslocava pelo gramado. Perto dele, os outros jogadores, homens de meia-idade, barrigudos, desajeitados, eram figuras lamentáveis. Aquele centroavante decidiria a partida. Vamos perder, pensou, com um aperto no coração. Não suportava perder, não a partida de futebol do sábado. Já lhe bastavam as frustrações do cotidiano, a mediocridade do trabalho na repartição, as recriminações da mulher. No sábado, custasse o que custasse, tinha de ganhar. E o centroavante, que o destino colocara no outro time, não o impediria. Isto deixaria claro, e quanto antes melhor. Não demorou muito, o rapaz recebeu uma bola, avançou pelo centro do gramado, passou por um, passou por dois, e de repente estava ali, invadindo a grande área, pronto a marcar o gol. Não passará, rosnou, e cerrando os dentes, partiu ao encontro do inimigo, como um cavaleiro em plena batalha. O rapaz vinha vindo, e claramente passaria por ele se deixasse. Não deixou. Mandou o pé, porque não acertou a bola, porque não era para acertar a bola, era para acertar a canela do adversário, que com um grito, caiu. Por um instante, ficaram todos imóveis, perplexos. Depois correram todos, e ali estava o jovem, retorcendo-se de dor. Ele se ajoelhou ao lado do rapaz. Desculpe, meu filho, disse confuso, eu não quis machucar você. O rapaz tentou esboçar um sorriso. Eu sei, você é ruim mesmo. Se soubesse que tinha um pai tão ruim, não teria vindo jogar. Com a ajuda dos outros, que agora riam e debochavam, o centroavante pôs-se de pé. Eu acho, disse o juiz, que vou ter de dar pênalti. Com o que todos concordavam, agressão de pai era acaso, no mínimo, de pênalti. Talvez até de expulsão. O próprio rapaz cobrou penalidade máxima, com sucesso, naturalmente. Afinal, era um grande jogador, como o pai. De olhos úmidos, teve de reconhecer. Com melancolia, mas sem nenhum rancor. Se tinha de perder, e tinha de perder, era preferível que perdesse para o filho. E se precisasse ajudá-lo com o pênalti, bem, por que não?